A obsessão de destruir emprego, a obsessão de juntar um trilhão para quê? As custas dos aposentados, se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, quarto ano primário, um custo de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a 4 reais o dólar dá mais de um trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar um trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. Segundo, gere emprego. Terceiro, gere crédito para as pessoas. Ah, o povo está devendo ou está? Tire todo o penduricalho da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho um trilhão, o Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome. CPF? Não. É o coitado, sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar em cidade. Então, eu lamento profundamente, lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos. Que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vão favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar. Pense em americano em segundo lugar. Pense em americano em terceiro lugar. Pense americano em quinto. E se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Presidente, a gente vai depois... A gente vai depois... A gente vai depois...